E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo pessoal, dessa vez vamos aqui mais uma vez nessa série que tá sendo um sucesso no canal, que é a Histórias de Roblox... Histórias de Terror no Roblox, que é uma série que eu criei, né, tipo assim, lógico que eu não criei a série, né, que no Brasil eu fui primeiro a fazer isso, mas tem gente que faz já fora nos Estados Unidos, sei lá, o pessoal que fala outra língua, já fazia esse tipo de vídeo, né, que é assistindo Histórias de Terror no Roblox. No Brasil, eu trouxe, eu não vou colocar os méritos pra mim, né, porque como eu disse, não fui eu que inventei, eu vi já que as pessoas faziam, e eu vi que ninguém no Brasil tinha feito, resolvi criar essa série no Brasil, beleza? Mas fora já existia. Então vamos continuar aqui, vou assistir duas historinhas hoje, que são duas histórias pequenas, uma se chama Bong Chon Dong Ghost, eu não sei se é assim que se pronuncia, Bong Chon Dong, eu sei que eu vou... Eu vou sofrer porque eu conheço essa história, isso é baseado num conto coreano, galera, na hora que eu bati o olho que eu vi, eu falei, eu já vi isso aqui em algum lugar. E eu já vi isso, na época que eu vi, juro pra vocês, eu tomei um sustão grande na historinha, porque é coisa de creepypasta, essas coisas que eu nem me atrevo a mexer, porque eu tenho muito medo, eu tô muito susto com esse negócio assim, Passo mal, tô brincando, mas eu nem gosto das coisas, meu amigo meu me mostrou e eu quase enfartei na hora, porque o bicho, o bicho era pesado, era sinistro, que é a historinha. E o iCharles, né, que é o que eu já vi a maioria das histórias de terror, ele fez pro Roblox, vamos ver se tá parecido, se eu vou tomar um susto igual eu tomei quando eu vi essa história aí, né, do Bong Chon Dong. Não lembro muito bem não, porque quando eu tomei o susto eu já parei. Então, vamos ver aqui, e a outra é a The Blind Man, que é o Homem Cego, beleza? As duas são do iCharles, os dois links vão estar na descrição, pra quem quiser assistir, né? Enfim, deixa o like se você gostar, e vamos iniciar aqui o vídeo, galera, né, vou dar um play aqui. Então, beleza, Bong Chon Dong Ghost, Bong Chon Dong, se é assim que pronuncia, eu não sei, se eu não me engano é um bairro, opa, é um bairro, alguma coisa da Coreia do Sul, beleza? Lá de Seul, algo assim. Eu achava que era chinês, né, na época, mas depois eu fui pesquisar um pouco mais e eu vi que era coreano, porque parece, né, Bong Chon Dong, parece, tipo, uma palavra chinês. Quer dizer, na verdade eu não sei, eu não falo nenhum brasileiro pra saber, né? Enfim, era por volta de 11h20 daquela noite. Botei pra pausando que eu não consigo ler rápido assim, galera. Eu estava, tipo, andando sozinha pra casa, exausta depois de uma noite cansativa de estudos na escola. Então, ela estava cansada depois de estudar, estava indo embora sozinha a pé pra casa. Mas não tinha ninguém na rua, o que eu achei estranho. Eu geralmente vejo muitas pessoas durante a noite, até porque o complexo do apartamento onde ela mora, né, é muito grande. Então, ela mora num complexo de apartamentos e tal. Tinha dado um erro aqui, então eu tive que pausar o vídeo, mas enfim. Ela falou, de qualquer maneira, me sentindo assustada, eu continuei olhando para baixo, pro chão, né, enquanto eu caminhava pra casa. Ela está olhando pro... Ai, meu Deus, uma sombra. Galera, a frase é muito grande. Basicamente, o que eu entendi é que ela falou que uma sombra, né, ela apareceu e meio que ela fixou os olhos na sombra. Contudo, não tinha ninguém em volta dela. Ou seja, apareceu uma sombra e não tinha ninguém em volta. Mas ela estava olhando pra baixo também, né, pode ser que tenha alguém perto aqui, sim. Ah, começou essas musiquinhas já. Eu olhei pra cima, eu olhei pra cima pra ver quem era. Ai, meu Deus do céu, não vai aparecer coisa ruim aqui não, por favor. Cagão! Ai, galera, olha aquilo ali, deixa eu soltar mais um pouquinho. É a história do coisa mesmo. Ah, já vou eu aqui tomar susto antes pra você. Você era muito cagão. Você toma muito susto. Sim, eu tomo muito susto, galera. É a vida, acontece, né? O bom é que eu não vou ter pesadelo que eu não vou sonhar com essas coisas, porque esse negócio não é susto. Não é medo de sonhar nem nada, eu tomo susto. Mas, ó, cuidado aí quando você for no banheiro. Brincando, brincando. Aparece nada por vocês, não, galera. Tranquilo isso aqui. É tudo coisa inventada pelos outros pra te assustar. Mais nada, mais nada. Pode ficar tranquilo, não vai aparecer pra você nem nada, beleza? E vi uma mulher na minha frente. Mas ela olhava, ela tipo, ela olhava um pouco. Ela parecia, né? Um pouco estranho. Poderia dizer que ela parecia aleijada, né? Algo assim. Esse creeper já, tipo, aleijado. Ela estava mancando, algo assim, né? Tipo, andando meio torto. Para a minha direção. Ai, meu Deus do céu. Ai, galera. Não vai acontecer coisa ruim aqui agora, não, né? Como ela estava andando muito devagar, logo eu alcancei. É isso mesmo, né? Tipo, é, logo eu alcancei. De perto, up close vai ser mais... É, próximo. É, próximo, de perto. Eu pude vê-la melhor. Caramba. Ai, meu Deus do céu. É agora. É agora. Eu lembro disso aqui. Eu lembro disso aqui. Ela estava vestindo pijamas, né? Rosas, sujos. E parecia que todas as partes, sei lá, juntas. Eu acho que é juntas. O seu corpo foram torcidas. Ah, credo. Com torcida, torcida. Parecia, tipo, tava todo... Ou seja, igual um... Um, sei lá. Um fantasma. Uma sobrelação mesmo. Pior. Seu cabelo estava uma bagunça e todo, tipo, jogado pra cima. Mas igual na cara dela. Aquela é a cara dela? Sei lá, hein? Acho que é. Mas ela tava virada pra cá. Mas falando que o cabelo dela tava uma bagunça e jogado pros lados. Enfim, mais ou menos isso, galera. Tudo bagunçado. Ah, e aí? E essa música? É, parecia, parecia tão estranho que eu parei de caminhar. Ixi, meu Deus do céu. Essa música, galera, essa música que me deixa mais apreensivo. Porque eu sei que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu senti como se eu não devesse ir pra mais perto dela. Nem que eu teria coragem de passar por ela. Ou seja, ela sentiu que ela não devesse ir pra perto da mulher. E ela também não teria coragem de passar por ela. Ah, não, gente. Por quê? Essa parte mesmo. Ai, meu Deus do céu. Exatamente. Só que na historinha real é mais assustador que isso. Foi essa parte que eu falei. Tire o celular daqui. Tire o celular daqui. Na verdade foi o celular, sim. Ou foi o tablet. Alguma coisa. Eu não lembro, não. Eu tava assistindo em algum lugar. Acho que era um tablet que era maior. Eu falei, tira isso aqui de perto de mim. Tira isso de perto de mim. Porque eu não quero mais isso aqui. Não, cruz credo. Foi essa parte que eu quase morri do coração. Vou voltar pra vocês verem aqui, ó. Ai, gente. Olha o barulhinho do pescoço. Olha a cara. Meu Deus. Por que, ai, Charles? Por que você faz isso comigo? Ai, galera. Vamos traduzir mais aqui, né? Você sabe. Olha a cara da minha vida assustada. Coitada. Também, né? Quem não ficaria assim? Oxe. Você sabe. Pessoas dizem que se você está realmente surpreso, assustado, deve ser surpreso, né? Você não deve gritar. Ah, acho que você não consegue gritar. Você não consegue. Quando você tá muito assustado com alguma coisa, você não consegue gritar. Você tá, tipo, tão assustado que você trava tudo, sabe? E, então, ou seja, ela falou, você tava certo. Congelei. Eu não conseguia me mover. Eu não consegui fazer nada. Porque ela travou na casa de um fantasma, o bicho olhando pra ela, assim. Ai, galera. Por isso que eu tô até olhando aqui, assim, o review aqui, né? Pra ver se não vou ter alguma coisa. Eu vou parar. Ai. Onde está meu bebê? É. Essa é a história mesmo, galera. Era criança dela. Alguma coisa, assim, que ele tinha contado no meu amigo na época que mostrou o vídeo pra mim, né? Meus pensamentos... Meus pensamentos? Acho que é. Ah, tá. Meus pensamentos estavam correndo, estavam pensando... Ela tava pensando na pergunta da mulher. Tipo, onde tá o bebê dela, né? Oh, meu Deus. Eu não sei o que eu estava pensando quando eu fiz aquilo. Me dá arrepio só de lembrar naquele momento. Cruz credo, cruz credo. Eu paro de mentir no que eu li. Eu não posso ver o preview, não. O que é isso? Ai, ela tá ali ainda. Eu respondi apontando para, tipo, longe, né? O mais longe que eu podia, né? Tipo, ela apontou pra lá, que era o mais longe que ela podia ir pra mulher sair de perto. Olha lá a cara dela. Ah, ah, está lá. Eu apenas apontei a tela. Tipo, só queria que ela fosse pra longe dela, né? Ou seja, ela apontou pra qualquer lugar pra o bicho sair de perto dela. Olha a cara desse bicho. Então, ela saiu mancando para onde eu a vi. Eu tinha apontado, né? Apontado pra falar que a menina tava lá. Porque eu também falaria isso. Perguntou alguma coisa. Ó, tá lá. E eu meti o pé dali, galera. Não ia ficar nesse lugar, não. Cruz credo. Fez certo apontar pra lá. E eu não pude mais vê-la. Ou seja, ela não viu mais o bicho. Eu tô vendo aqui, ó. Acho que isso aqui é o bicho. O meu mouse tá. Não sei se tá aparecendo o mouse pra vocês, mas enfim. Ai, meu Deus. Temendo que eu pudesse encontrá-la novamente, eu tentei me virar e... Eu tentei me virar e deixar aquele complexo de apartamento. Ou seja, ela tava temendo que a mulher podia encontrar ela. Podia encontrar com a mulher de novo. Se ela continuasse indo no caminho, ela tentou se virar e deixar o complexo que é onde ela estava aqui, né? Minha garganta tá ruim. Tá ruim. Esse bicho aqui é incurscado. Eu não conseguia pensar em nada além de encontrar um lugar onde teriam pessoas em volta. Ou seja, eu queria achar pessoas... Claro que eu... Quem que eu não queria achar pessoas em volta? Pessoas mesmo. Não tipo esse aqui. Eu também saí correndo até encontrar as pessoas. Nem que fosse duas pessoas. Não poderia ser ladrões, né? Bandidos nem nada. Mas se as duas pessoas aí, eu ficarei perto deles também, galera. Tô escrito. Meu Deus. Essa música... Naquele momento... Ai, galera. Ela não está aqui. Quem não está... A menina não tá lá. Eu ouvi ela gritando de um lugar muito longe. Ai, gente. O que aconteceu aqui agora? Meu Deus. Não, não. Eu... Eu nem tomei susto. Eu só fiquei me tremendo mesmo. Coisas comuns. Acontece com todo mundo isso. Segue o show, né? Segue o baile. Segue a vida. Tô escrito, galera. Meu Deus. Por quê? Essa parte eu não cheguei a ver. Não sei nem se tem na história lá que... Que eu já tinha visto um pedaço antes. Mas, enfim. Já deixa adiantado aqui que a historinha lá... É bem mais aterrorizante. Não procure o nome desse... Bang, Sean, Don, Ghost aí... É... No... No YouTube. Que vai ter história real. E a gente garante que aquela parte que ela vira o pescoço... É... Tem algo parecido. E é bem mais assustador. Sério mesmo. O barulho de... Tipo, dos ossos contorcendo e tudo mais. É pior. Não veja. Não recomendo. Se você não gosta. Se você gosta, procura aí. Ok. Vamos continuar aqui, né, galera. Tomar mais susto, né? Fazer o quê? Você tá... Você criou esse quadro aí... Pra isso, né, Spags? Você quer sofrer sempre? Quer ver os outros rindo da sua sofrência? Então, beleza, né? Eu não lembro de mais nada depois... É... Depois daquilo. Eu escutei que meu vizinho me encontrou desmaiada no chão e me trouxe pra casa. Caramba. Então, o negócio foi tenso. Na hora que o bicho apareceu, ela desmaiou. Você viu que ela até gritou a carinha dela de susto lá. Aí, ó. Ui, é o lugar. Esse é o complexo, né? É isso mesmo. O complexo de apartamento que a fantasa morava. Em 2007, no complexo de apartamento em Bongcheong-dong, Gunak-gu... Meu Deus. Parece que a pessoa tá engasgando pra falar... Bongcheong-dong Gunak-gu... Em Seul, lá na Coreia do Sul. Uma senhora, né? Uma mulher... Não, não, né? Old é de idade, né, Spags? Deixa de ser burro. Não, de velho, né? Uma mulher de 33 anos de idade pulou do seu apartamento e morreu no local. Então, ela pulou e morreu, assim que ela caiu. Tem gente que sobrevive, tá? Não pensa que ela morreu. Depende da altura, a pessoa sobrevive. Ah, e essa música? Cruz Credo. Sabem que o seu... Eu acho que isso aqui tá errado. Acho que não é surname de... Sir de senhor? Pode ser, né? Nome de casado, não sei. Mas deve ser surname com U, tudo junto, que é sobrenome. Ou pode ser nome de casado também, né? Não sei. Pode ser que... Tá, sabe que o seu sobrenome... Não fala sobrenome, não. Sabe que o seu sobrenome é Cho. Cho. Cho, Cho, Cho. Cho, Cho. Não sei. Cho ou Cho. Deve ser Cho. Ela teve um relacionamento e se dis... Divor... Divorciou. Tá lembrando se é disvórcio, divórcio. Divorciou. E ela perdeu a custódia da sua filha de dois anos e decidiu cometer suicídio por causa disso. Meu Deus. Tá explicado, então? Ah, sai música. Ó o corpo dela ali, caramba. Ela tava de pijama rosa, então ela se matou com pijama rosa. Então aquela roupa que ela tava, foi o jeito que ela tava quando ela morreu. Depois daquele acidente ou incidente, a Cho estava caminhando em volta do complexo apartamento muitas vezes. Então ela ficava caminhando lá várias vezes lá, né? O fantasma dela, sei lá. Ai, que susto, cara. Então é assim que acaba a história. Não tenha susto, não tenha susto. Por favor, não grite nem nada. Uh, acabou. Ufa, que sorte. Não tava aguentando mais. Cris credo. Então já deixa o seu like se você gostou da primeira história aqui. Deu um trabalhinho, né? Porque eu não sou tão bom em inglês. Teve muito texto aqui, eu tive que ficar tentando traduzir, quebrando a cabeça, procurando palavras, etc, etc, etc. Pra vocês entenderem o melhor, o máximo que eu pudesse explicar. Beleza? Então deixa o like e vamos pra próxima aqui, galera. Galerinha, esse vídeo aqui ia ficar muito, muito, muito grande se eu continuasse aqui, né? Se eu mostrasse essa segunda parte. Então eu resolvi juntar essa parte com mais uma reação que eu vou fazer de mais uma historinha pra um próximo vídeo, beleza? Então, se você quiser que eu solte logo, né? Mais um vídeo de história de terror no Roblox. Deixa o seu like, o seu gostei. Bora bater dois mil likes. Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são incríveis. Muito obrigado pelo apoio. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!